Polícia Academy, Loucademia de Polícia, é um filme de comédia policial americano de 1984, dirigido por Hugh Wilson e distribuído pela Warner Bros. Pictures. O filme gerou mais sete sequências, além de uma série animada e ganhou o status de clássico cult desde seu lançamento. Era uma vez um filme chamado Airplane, que tinha uma noção inteligente. Não seria divertido satirizar todos aqueles filmes de aeroporto. Combinando seus clichês em uma bagunça gloriosamente confusa, tipificando o filme com estereótipos ambulantes e indo para cada piada brega no livro, eles estavam certos. Foi uma ótima ideia, e deu um filme muito engraçado. Também inspirou uma série lúgubre de clones e imitações, incluindo Young Doctors in Love e Jekyll e Hyde, Together Again. Agora vem sem dúvida as covas absolutas deste gênero, o filme menos engraçado que poderia ter sido inspirado em Airplane, ou qualquer outro filme. É realmente algo. É tão ruim. Talvez você devesse juntar seu dinheiro e tirar canudos e mandar um dos caras para alugá-lo para que no futuro, sempre que você achar que está assistindo a uma comédia ruim, ele possa balançar a cabeça e rir tolerantemente, e explique que você não sabe o que é ruim. Este é o tipo de filme em que eles trazem alguns personagens na tela e começam a armar uma piada, e então, quando você percebe que pode prever exatamente o que vai acontecer, mas nada acontece. Eles apenas cortam para alguns personagens diferentes. Se há algo pior do que uma piada que não funciona, é um filme que nem se preocupa em colocar as piadas. A Academia de Polícia em sua essência é uma inofensiva e inocente cutucada na autoridade que encontra um novo histórico em uma Academia de Polícia. Mulheres no filme, como Kim Cattrall como um tipo da Ivy League, e Leslie Asterbrook como um sargento peituda, quase não tem nada para fazer. Marion Hancey, como uma estagiária de voz tímida, está bem na parte feminina mais vívida do filme. O co-roteirista Hugh Wilson faz sua estreia no cinema como diretor, e suas cenas são curtas e fragmentárias. Ele recebe uma nova performance cômica de Michael Winslow, como um sistema de efeitos sonoros humanos ambulantes, a virada mais atraente do filme. Apesar de tudo, Steve Gutemberg é um ladino simpático em um papel que é imperturbável demais para desencadear qualquer faísca. Em um filme tão ruim, um elemento do enredo é realmente idiota. Envolve a escalação de Bubba Smith como um recruta negro gigante que só precisa olhar para um cara, e seus joelhos começam a tremer. Isso é engraçado? Eles não sabem que na comédia, você precisa de uma reviravolta. Tipo, por que não fazer de Bubba Smith um covarde patológico que tem medo de todo mundo? Agora, há uma boa ideia a mais do que você pode encontrar em todo este filme.